Seja no teu lavabo, seja no teu banheiro, esse produto aqui vira um vício, porque ele realmente é maravilhoso. Ele contém na essência dele, desse sabonete, o perfume que a Alice Salazar usa e é maravilhoso. Ele é um sabonete líquido demaquilante que contém aloe vera, é sem parabenos e sem óleo mineral, mas ele é maravilhoso tanto pra tu demaquilar o teu rosto, quanto pra tu utilizar pra lavar as tuas mãos, pra lavar o teu rosto, tu vai te apaixonar por ele. Porque ele tem assim uma suavidade, ele tem uma cremosidade, ele deixa a tua pele aveludada, além é claro de demaquilar o teu rosto e de retirar inclusive o rímel à prova d'água, pode acreditar. Eu utilizo ele sempre e eu posso te garantir que quando ele falta aqui em casa, a gente já tem que ir correndo buscar o nosso sabonete líquido demaquilante da Alice Salazar. Eu vou te mostrar a textura dele aí, que ele tem aquela textura, parece um creme assim, é delicioso, fica cheiroso demais. Ele não é aconselhado, claro, pra passar no corpo, né? Mas isso tu não leva em consideração o que eu vou te dizer aqui, mas eu uso e adoro. É cheiroso demais e a gente fica exalando aquele cheiro incrível por aí. Se tu gosta desse tipo de dica, de produtos que eu gosto, utilizo e superar a prova, deixa teu like registrado aqui pra mim. E é claro, né, lembra de compartilhar aí nas tuas redes sociais e inclusive no teu WhatsApp, pra que as pessoas fiquem sabendo que a gente tem aqui no canal produtos que eu super indico. São vídeos incríveis que se tu gosta deles, então já sabe. Lembra de te inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações pra recebê-los sempre em primeira mão. Um super beijo, fiquem com Deus, muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!